O Condomínio Bosque do Butantã é sucesso de vendas aqui no Shop Tour e você pode mudar agora e sair do aluguel. Primeiro, o endereço, Rua Bartolomeu Bom, número 300, apartamento decorado esperando você. Você pode vir pela Eliseu de Almeida, depois do macro aí, primeiro o farol à direita, só seguindo as placas. Você chega aqui rapidinho, ó, hipermercados, escolas, linha de ônibus, tudo aqui pertinho de você tá pronto. Você sai agora do aluguel, tá? Tá? 2 mil metros quadrados de área livre pra você, com churrasqueira, quadra poliesportiva, playground, bosque com árvores frutíferas e muito mais. Você pode viver de pertinho todo dia. Já tem gente morando e você pode morar aqui também. Três dormitórios com cozinha americana, sala em L para dois ambientes, uma vaga de garagem. E olha, eles dizem aqui, continuam dizendo, aliás, desde o começo da campanha aqui no Shop Tour, três dormitórios pelo preço de dois. Então vem pra cá, porque o preço à vista tá a partir de 60 mil reais pra você mudar agora. Exemplo de plano, tá? Você pode vir pra cá com 18 mil reais de entrada e fechar aí o seu financiamento com a Caixa Econômica Federal, usando o seu fundo de garantia. Aprovou? Você muda já. Sabe quanto você vai pagar por mês? Atenção, 650 reais. Gente, isso é somente um exemplo. Você pode vir pra cá com um pouquinho menos de dinheiro, eles facilitam essa entrada pra você. Vem pra cá, decorado de esperando e você vai morar, inclusive, ó, no edifício IP que tá prontinho esperando você. Então, plantão todos os dias, venha fazer sua proposta na rua Bartolomeu, Bom Número 300, apartamento decorado esperando você. Informações no telefone 3751-5103. Bosque do Butantã, 3751-5103. Vem. Informações no telefones.